Os debates entre os candidatos que foram ao segundo turno nas eleições municipais serão promovidos hoje pelo Grupo Bandeirantes, de acordo com as regras definidas com as equipes de campanha. Na primeira parte, cada um vai ter dois minutos para responder a uma mesma pergunta feita pela produção. Na sequência, o primeiro confronto direto. Cada candidato vai contar com um banco de 12 minutos para administrar como achar melhor. Eles poderão se movimentar pelo cenário, mas enquanto um estiver falando, o outro deve evitar gestos bruscos ou reações que atrapalhem o raciocínio do adversário. No segundo bloco, quatro jornalistas do Grupo Bandeirantes farão perguntas de forma intercalada com o comentário do opositor. A gente pode falar quem é que vai fazer perguntas ou não? Acho que sim, é que eu não sei todos que vão fazer perguntas, mas eu sei que eu representando a Band News FM e a Thaís Freitas representando a Rádio Bandeirantes. Mas ainda não sei quais são os quatro jornalistas que estarão fazendo perguntas, mas estaremos no segundo bloco. Boa, é isso aí. Terceiro bloco vai ter mais um confronto direto, de novo, com 12 minutos disponíveis para cada candidato. E nas considerações finais, eles vão contar com dois minutos cada para falar a partir dos cinco temas mais pesquisados pelos eleitores durante o debate. Em São Paulo, os candidatos Ricardo Nunes do MDB e Guilherme Boulos do PSOL já confirmaram presença. Eles estarão frente a frente a partir das dez e meia da noite, com cobertura completa e transmissão aqui da Band News FM a partir das oito e meia no YouTube e a partir das nove e meia no Dial. Estaremos nós três, hein, gente? Nós três. Mais tarde, hein? O trio completo, dose dupla de Rivotril. Você achava que era só Rivotril de manhã? Não, tem uma nova dose, uma dose adicional mais tarde. Como já tivemos no sábado também, mas falamos disso depois. Tá bom. Agora a gente tá pensando em fazer escala tripla. Próximo passo, né? Entrevistado no canal Livre da Band, o cientista político Fernando Schiller afirmou que o encontro vai demonstrar a linha que cada candidato vai adotar nesse segundo turno. No caso da capital paulista, as estratégias das equipes de campanha serão colocadas à prova. Quem tá na frente vai tentar um empate técnico e quem tá atrás vai tentar ser mais agressivo. A equipe de marketing, a campanha do Bolsa deve estar num... é um negócio mais complicado. Porque, por um lado, se ele fizer um debate programático, elegante, ele vai dar... vai terminar num grande empate técnico. O Nunes entra no debate pra não perder. Se der empate técnico, é difícil ganhar um debate. Mas perder não é tão difícil, não. Segundo o diretor nacional de jornalismo da Band, Fernando Mitre, serão 48 minutos de confronto direto. Confronto aberto. Cada um dos dois candidatos, frente a frente, tendo 12 minutos para usar como quiser, estará em condições de deixar definitivamente claros seu estilo, suas ideias e seu programa de governo. Serão 48 minutos de confronto direto assim, em dois blocos, além das perguntas dos jornalistas. Com esse modelo que a Band vai aplicar nos debates de segunda-feira, os candidatos poderão e serão cobrados pra isso. Poderão pagar ou começar a pagar o enorme déficit de conteúdo acumulado nas tumultuadas campanhas do primeiro turno. Nem muitas delas. O caso de São Paulo, tenho insistido nisso, é gritante, como resultado de tanto tumulto e baixarias que dominaram em muitos momentos a campanha, comprometendo a troca de ideias. E a troca de ideias agora vai predominar nos estúdios da Band. Os debates serão realizados pelo Grupo Bandeirantes em 13 cidades. Você pode acompanhar todos os detalhes na tela da Band, aqui na Band News FM também, claro, e no Band Play. A direção da Band ainda liberou o sinal pra que outros veículos possam transmitir o debate simultaneamente. O Google, parceiro da Band, também vai participar dessa transmissão. Então, anota aí, em São Paulo, começa às 10h30, cobertura completa e transmissão simultânea aqui da Band News FM, antes, a partir das 8h30 pelo YouTube e a partir das 9h30 no Dial.